Tá nada Uma segunda temporada Seja bem-vindo Deixa eu falar o aviso Primeiro deixa eu falar o aviso Galera, vão ser dois aviso Se Daniel ganhar Galera, se Daniel ganhar Essa primeira partida Vai ter a outra partida É pra eu comprar quatro E na terceira temporada Galera, vão ter quatro partidas Três vão ser de jogada E a quarta vai ser Pra decidir quem vai vencer o Uno do canal Eu tenho mais um dois Então galera, vão ser duas partidas Assim, assim Da segunda temporada O meu doisinho tá bem verdinho E galera, se esses vídeos de Uno Bater três likes A gente vai fazer um vídeo Onde a gente só vai poder usar a carta boa Nossa Tá, agora é minha vez, né? Então, agora que é minha vez É, tá verde Não poderia estar outra corzinha, não? É, pode colocar Zero Calma Bloqueio Bloqueio Agora que eu desbloqueei duas rodadas Então eu vou poder colocar E quero essas cartas Agora fica um verde Fica um outro Fica um outro Ó Zero e zero Eu já te mostrei É, então vai Ah, posso colocar? É, eu tô com quatro cartas É, dançar do pinguim Deixa eu ver Vamos fazer assim Volta pra mim Volta pra mim Agora pode colocar? É, dançar do pinguim É, rachinha Ah, 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 ah Tem que falar Ah, eu ganhei Ele ganhou o primeiro round Se inscreve no canal e deixa o like Eu sou o problema Claro, eu vou aproximar Agora, esse aqui não vai ser um round de jogada É, assim, assim Daniel ganhar Por Davi Como? Eu pensei que eu sou mais novo Davi Ficou treinando a parte Vamos passar Galera Só pode É, da X Ele ganhou treinamento Treinamento Eu tô muito pronto Treinamento Agora é a rodada Galera, agora Agora vai ser a rodada Se Daniel vai ser essa a rodada Agora, Daniel Ele vai estar com três cartas E eu cinco Eu ganhei Caraca Eu tô Galera É o seguinte Pra continuar Hoje vão ser cinco rodadas Essa é a rodada Onde meu irmão ganhou pela primeira Não valeu Tá, galera Valeu Esse aqui é o treinamento Da segunda temporada De novo treinamento De novo Agora é o último treinamento Pra acabar o vídeo Oh, não Ganhei de novo Eu tô muito pronto Galera Vamos Galera Eu vou pausar Eu vou falar aqui Esse tá sendo o treinamento Da segunda temporada A segunda temporada Vai ser daqui a pouco Mas enquanto Ainda Meu irmão Tá ganhando Galera Esse aqui são os efeitos Calma O set é um efeito De não poder falar Eu tô com esses efeitos Aqui Calma Ai Calma Não tô conseguindo ver E aqui Quatro De bloqueio Vou voltar Quando ele acabar De tomar banho E eu também Então Desde o celular E eu vou deixar o sininho E antes disso Eu vou pausar aqui Uno Segunda temporada É daqui a pouco Então você aí Já pode ver Quem se acha Esse treinamento Meu irmão Está ganhando Mas será que no Uno Ele vai ganhar? Isso eu sim Eu descobri Daqui a pouco Então desse Eu acho que hoje Vai ter a pessoa A pessoa O biker Estava com raiva Do Daniel E o Davi Foi solto Finalmente O Davi Eu não estou mais Fio Mas onde será Que tá o biker Ele sumiu Você não descobri Nesse episódio Eu vou tá fazendo Então Vou pausar Oi Tudo bem?